Hello! Não diga, não diga sucesso! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu pretendo fazer uma tarde que seja um pouquinho produtiva pelo menos e vou começar limpando os meus pincéis porque eu vou mostrar como o dia tá lindo pra vocês. Olhem esse céu, tá super azul, seria um desperdício eu não lavar meu pincel. Mentira, né? Seria um desperdício eu não sair passear, mas vamos ficar em casa e usar máscara. Aqui estão os meus pincéis, principalmente os de base eu vou lavar. Eu sempre tento lavar com alguma frequência, sabia que ajuda a evitar acne, né? E aqui tem o meu que é céu de blush. Enfim, tem vários pincéis, eu só não vou lavar os novos. Não sei se vocês viram o vídeo antigo, porque nem faz sentido, eu mal usei. Ó, eu lavei esse meu primeiro pincel, ele ficou muito limpo. Eu tô usando esse sabonete aqui, é da Febo, acho que é assim que fala. Eu não vou mentir que o cheiro não é dos melhores, mas ele limpou tão rápido o pincel, então fica a dica pra vocês, viu? Coloquei aqui na mureta da varanda, porque tá pegando bastante sol, então é só deixar eles um pouquinho que daqui a pouco eu acho que já tá seco. Vou colocar uma roupa de academia agora, pra ver se eu faço um exercício físico. Faz, tipo, muito tempo que eu não faço, eu tenho muita preguiça. E hoje eu tô me sentindo um pouco motivada, então vou aproveitar um pouquinho dessa motivação e aproveitar que o dia tá lindo pra fazer um exercício, me mexer um pouco. Inclusive, você também deveria. Tchau! 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 vergonha com a bola de basquete. E vou lavar meu cabelo, aproveitar. Ele não tá sujo assim, mas vou aproveitar pra deixar ele limpo, cheiroso, aproveitar que tá calor também, porque eu sou muito freorenta. Depois daí do banho eu vou mostrar pra vocês o negócio que chegou aqui em casa. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tinha visto que a mãe chegou. Gente, a minha mãe... Ué, eu vi a bolsa da minha mãe, aí eu... Mãe! Vim falar com ela e ela tava preparando aqueles cafés bonitos que ela faz, sabe? Mãe, mas ó, eu só vi uma coisa, assim, eu não... Então saiba aqui. Tá bom, eu vou lá tomar banho, eu volto aqui já. Não saiba aqui. Ah, mas eu vou roubar um desse aqui. Isso aqui é gostoso, misericórdia. Eu saí do banho correndo porque a mãe falou, ah, tá tudo quentinho lá na mesa, e eu pensei, ah, depois eu seco o cabelo, eu literalmente só coloquei um roupão e uma toalha na cabeça, eu vou mostrar a mesa, como ficou bonitinha. Gente, olha aqui, olha que delícia. Esse bolo foi o Analu que fez, o cheiro tá uma delícia, parece café da tarde hotel. Olha que bonitinha, eu amo quando minha mãe fez isso, sério. Nossa, o meu cabelo, eu vou secar ele agora. Ele tá tão macio e cheiroso que eu queria que vocês pudessem sentir o cheiro que ele tá. Eu usei esse top cream, que é tipo um creme sem enxágue, né? Tipo finalizador. Eu usei, vocês sabem que esse eu adoro, né? Que é o Magic Brush. E agora eu vou secar o meu cabelo. Nossa, mas o cheiro dele... Sério, vocês não tem noção. Seguei o cabelo, daqui a pouco eu vou fazer uma skincarezinha, mas primeiro agora eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi hoje, eu já quero colocar, tô muito ansiosa. Olha que embrulho, coisa mais fofa da vida. Veio uma cartinha aqui pra mim, junto com o embrulho, que depois eu vou ler. E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já sabem o que que é, né? É um conjunto da JX Story. Ou JTax Story, não sei como vocês falam. Eu quero colocar ele pra vocês verem. Enfim, mas tem a calça dessa vez, tô muito animada. Pera, já volto. Eu tô a coisa mais colorida que vocês vão ver pelos próximos 30 anos da vida de vocês. Gente, olha isso aqui. Eu tô literalmente muito colorida. A calça ficou um pouco grande, porque ela é tamanho M, eu uso P. Mas, gente, eu comprei esse aqui novo, oversized. Porque eu gosto que fica maior. Lá na Carolina está pink hoje. Vamos aplicar a máscara. Soltei meu cabelo, que eu lavei hoje, né? Mas, ele tá muito cheiroso. Meu Deus, vocês não tem noção, ele tá muito mais cheiroso que o normal. Vamos colocar um arquinho pra prender meus cabelos. E eu passar a máscara. Eu tenho aquele pincel, que vocês já conhecem, pra passar a máscara, né? A argila que eu vou passar, a argila rosa. Então, a máscara de argila rosa é essa aqui. É essa aqui da Mary Kay. Então, ela tá novinha, eu tô ansiosa pra usar ela. Ó, tá aqui a argila. Agora, só falta passar no rosto. Ela é tão bonita, não dá nem vontade de passar no rosto. Dá vontade de comer. Gente, olha como a máscara ficou. Ela tá repuxando minha pele. Passou os 10 minutos, eu vou lavar ela. Vou aproveitar e vou passar um pouquinho de blush na cara. E volto pra vocês aqui. Minha mãe passou aqui no quarto, eu acabei maquiando ela. E agora ficou uma zona em cima da minha escrivaninha. Então, eu vou arrumar tudo isso e quando for 6h30, agora são mais 6h20, eu tenho uma reunião com o Fernando. Então, ai, tem que arrumar tudo isso aqui. É só colocar aqui dentro, essa bolsinha, ela é perfeita. Cabe tudo o que eu gosto, só os pincéis que não, né? Não gosto de deixar eles juntos com a maquiagem. Gente, tô amando isso aqui. Eu passei ele agora há pouco na minha sobrancelha, ficou ótimo. Ó, olha como que ficou. Ficou muito bom e natural, então eu recomendo pra vocês. A cor que eu usei foi o soft black. Se eu falar pra vocês que horas são agora, vocês não acreditam. Agora são, tipo, meia-noite e meia. Mas, ó, o meu quarto, ele está todo arrumado, entendeu? Tipo assim, tá todo impecável. Meu banheiro também conseguiu organizar tudo o que eu precisava. E eu queria aproveitar e agradecer sobre o projeto da Anote. Porque, gente, assim, foi um sucesso de venda fora do normal. Deu briga pra conseguirem comprar a Anote. Então eu queria agradecer vocês. Falar que, tipo, sério, não tem preço, assim. Muito obrigada por todo o apoio que vocês deram pra Anote. Tudo isso fez o projeto se tornar tão possível. Primeiro foi a Sala do Saber patrocinando o projeto. Depois foi vocês ajudando a divulgar, aceitando o projeto. Inclusive, amanhã eu vou fazer as entregas de umas Anotes aqui em Curitiba. O Vini, da minha equipe, ele fez hoje algumas. E amanhã eu vou fazer algumas com meu pai. Sem contar físico. Ou sem encontrar alguns de vocês que de Curitiba encontraram. Mas, tipo, oiê, de longe. Tá aquela Anote e boa. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar, cara. E pra comemorar isso, eu vou fazer nesse vídeo um título. Vou ensinar pra vocês, tá bom? Um título que eu tô viciada em fazer. E na folha, aquela linha branca do Caderno de Estudos, que não sei se vocês sabem, mas a Anote tem a folha de linha branca e do pontilhado branco do Caderno de Estudos. Porque o Caderno de Estudos entrou com uma empresa apoiando a Anote e disponibilizando direito de uso das folhas de linhas brancas, né? Mas, enfim. Em comemoração a isto. É uma coisa bobinha e tal, mas só pra... Eu sei que vocês gostam. Vou mostrar pra vocês um título, algumas ideias de título super bonito. Pra você que comprou a sua Anote ou pra você que tem seu Caderno em Estudos fazer. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. E daí o vlog vai acabar depois disso. Entenderam, né? A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a sua Anote. E deixa eu falar que deu briga por causa dessa azul aqui. Vocês gostariam qual cor pra gente reposicionar na Anote? Uma azul igual essa ou uma rosinha, roxo pastel, amarelo pastel? Comentem aqui embaixo o que vocês preferem. Só que o negócio é o seguinte. Se abre ela, eu vou falar o que eu gosto de fazer, tá? Esses títulos a gente vai fazer nas folhas pontilhadas. Essas folhas aqui são pontilhadas. Eu vou tirar daqui pra ficar mais livre, não precisar ficar a espiral. A espiral incomoda um pouco na hora de escrever. E daí eu tiro daqui. E eu uso meu próprio Caderno Studs porque eu gosto de colocar uma folha em cima da outra. Mas é só pra ter uma base, assim, pra gente estar escrevendo. Pra caneta, eu vou separar uma brush preta de ponta fina. Essa aqui da Food Touch, da Pentel, ela é excelente. Dois tons da mesma cor. Eu peguei essas Tumble. Uma é mais escura, a outra é um rosinha um pouco mais claro. Essas duas são da paleta pastel. Aí você vai precisar de qualquer coisa que seja branco. Pode até ser um corretivo. Tem pessoas que chamam de outro nome, se eu não me engano. Branquinho. É aquele negócio pra passar por cima da canetinha. Eu roubei da Nalô essa Posca. Ela tem a ponta 0.7 e a branca. Mas dá pra você usar até com um corretivo, que nem eu já tava falando, né? Este, esse, este. E também uma pra fazer sombra. Dá pra você usar a marca texto, canetinha, mas tem que ser cinza. O cinza mais claro que você achar. Fechado. Então vamos lá. Usando a brush de ponta fina, se você não tem brush, você pode fazer fake lettering, tá bom? Você vai escrever o nome da matéria. Enfim, gente. Escreve do jeito que você acha melhor. Faz muito tempo que eu não treino lettering. Eu acho que meu lettering tá tão feio. É claro que quem nunca fez lettering vai ver se meu lettering vai falar, tipo, Nossa, Luana, esse seu lettering tá tão bonito. Mas eu não gosto desse lettering. Só tô escrevendo matéria, mas você pode colocar qualquer coisa de título. Aquele esquema, pra quem não sabe fazer lettering. Agora eu vou pegar essa aqui cinza, pra fazer as sombras. Vou até puxar mais aqui pro meio. E eu vou sempre colocar só num cantinho. Bem bonitinho, ó, gente. Eu não gosto de fazer sombra embaixo. Tipo, no máximo aqui, assim. Aqui um pouquinho que precisa ter. Também precisa aqui. Beleza, mas ó. Opa, aqui dentro do M também não pode faltar. Olha aqui como que ficou. Só assim, gente. Eu vou ser sincero. Eu já acho um título bem bonito, tá bom? Vocês tão vendo os pontinhos? Cara, essa folha é incrível. Vocês não tem noção. Quem comprar a note comprou a melhor coisa da vida dela. Porque tá muito barato a note. Aí você vai pegar esta aqui. E eu vou mostrar. Ó, você vai fazer assim, ó. É tipo, putz, eu não lembro o nome dessa forma geométrica. Losango. Só que você vai fazer não reto. Vai fazer meio côncavo. Bem pequenininho aqui dentro. E faz um ponto. Aí aqui você desce, faz um ponto. Vai fazendo assim, ó. Pra decorar a tua letra com o branco. Isso aqui tá uma febre entre os estúdios grãos. Não vou mentir que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Pronto. Fez assim. Agora eu vou mostrar qual que é o segredo. Pra ficar bem pitula. Essa tua anotação. Você vai pegar essas duas cores. É, que você separou. Olha que coisa bonitinha que ele tá. Mas vamos decorar ele assim agora. Presta atenção. Eu vou fazer esse desenho do Losango. Tipo, aleatório assim. Espalhado assim pela anotação. Aí eu vou pegar esse outro. E vou fazer uns pontinhos assim, ó. Meio que perdido também. Olha que coisa mais fofa da vida que isso ficou. É claro que eu escrevi meio torto ali, mas é só pra dar o exemplo. Mas é isso aqui, ó. É fazer esse Losango com côncavo assim, sabe? E fazer os pontinhos. Essa é a dica de passar corretivo, correr a caneta branca também. Fica muito, muito show de bola. E olha que lindo que fica, gente, nessa folha. Essa folha é perfeita. Vocês não tem noção. É muito boa. Mas eu falei que não ia aparecer, mas eu acabei aparecendo por aqui. Então é isso, gente. Já tô me preparando pra deitar na minha cama. E sim, eu vou deitar usando meu moletom novo. Porque ele é muito lindo e eu quero usar ele a toda hora. Só tô com o meu tablet aqui. Porque agora eu vou ficar deitada, mexendo nele. Fazendo, tentando desenhar algumas coisas nele. E daí daqui a pouco eu vou dormir. Boa noite, um beijo pra você. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Tirar um pouco aqui que tá dando reflexo, mas... É isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo. E até o próximo vídeo.